Meu nome é Suza, eu sou mãe do Antônio, que estuda no segundo ano da CETREM, iniciando sua escolarização já na educação infantil, assim como eu. Porque quando a gente começou a falar no processo de escolarização do nosso filho, já nos deu em mente a escola onde eu fiz todo o meu processo escolar, a qual possui ótima infraestrutura, localização adequada, local arborizado, áreas cobertas e abertas, monitoradas por um excelente corpo docente, onde o meu filho pode aprender, correr, brincar e, uma coisa muito importante, enfatizando o ensino de língua. A CETREM possui uma proposta pedagógica a qual veio de encontro com o que nós procurávamos, juntando conhecimento com a formação de cidadãos éticos e solidários, recebendo a melhor educação possível, aprendendo princípios humanitários e não formando apenas mentes brilhantes, mas pessoas que sabem como usar seu conhecimento com honestidade e sabedoria. Então a nossa escolha foi a CETREM, porque a CETREM é... A CETREM foi um colégio que eu adorei. Eu escolhi a CETREM porque é um colégio muito legal. A CETREM me alfabetizou e usando as nossas matérias. A minha professora, que é prof. Rose, me alfabetizou em uma separação de rio, a paz do mim, que é o tudo. Agora a gente vai fazer a avaliação no final do ano. Eu amo a CETREM tanto, eu nunca quero deixar ela. As aulas de alemão, de bilingüe, de inglês e as outras aulas me ajudaram. Aqui, eu saiba de tudo isso. E se quando eu era pequeno eu quito estudar na CETREM, porque a CETREM é um colégio show de bola. Eu amo a CETREM! Beijo!